Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima E o vídeo de hoje a gente tá aqui na Barra Nova, gente A gente veio aqui na casa, a minha brima comprou um terreno aqui E a gente veio aqui visitar, se uma banha de lagol Gente, é uma coisa que eu tô sabendo Tem nada não ali Tem nome, se você for quando ela saiu É não, um bizorinho Tem outro Ela tem meio de bizorro, gente Olha o jeito Aí a gente tá aqui, gente, olha que lindo Aqui o ambiente Show de bola Ali tá a Julia, a Manuel, o papai e o neném, o James Eles vão pescar A Julia O meu trabalho Pessoal, é aqui que é assim, gente Ele tem muito mosquito Prendeu no meu cabelo No cabelo da Julia, né, Manuel? As meninas se desesperaram, gente Cadu mosquito nos cabelos Às vezes que a gente parou de filmar Mas foi dar um susto, gente, nada demais Agora tá andando por aqui, ó, gente Olha que lindo, gente Olha o ambiente aqui Olha ali, ó, gente Ali é bonito Olha que lindo, gente Mostra a galerinha Olha aqui, gente Vem aqui, mãe Pessoal, ali é o canto que a gente tava tirando foto, gente Que é assim, ó, galera Que é muito bonito Ali é a quadra Aí ali Cadê? Ali, cadê? Ali as partes dos cavalos E lá na frente tem uma piscina enorme de gigante, galera O parquinho, gente Ali é o deck, gente Não sei se vocês tão vendo ali, ó Ali é a entrada, galera Ali, ó Eu tô dando esse zoom Aqui é uma árvore enorme de gigante Ali é o banheiro Outro banheiro Esse é o parquinho, gente Vamos subir aqui Muita, gente Gente Gente, aqui é o parquinho Vamos descer Muita, gente Isso que eu peguei Olha o parquinho, galera Ali é o banheiro Eita, gente Olha esse coqueiro Todo torto O coqueiro no chão Nunca vi um coqueiro tão baixo Olha isso aqui Olha aqui Aqui é o parquinho Olha a piscina, gente Vou mostrar Olha ali a outra quadra É de alguma coisa Não é de futebol, não Tem E ali é a piscina E a gente tava jogando sinuca E aqueles bonequinhos lá, gente Que jogam futebol Não sei qual, não E a gangorra Que é muito bonita Como é o nome daqui, mãe? Barra Nova, gente Ali tem umas plantas Condomínio Barra Nova Aqui é o condomínio Barra Nova, gente É uma favenda É muito linda Agora eu tenho que achar a Júlia, pessoal Gente, eu tenho que achar a Júlia Agora que eu perdi ela Esse condomínio é enorme de gatos Não sei cadê ela Gato na sombra Aí a gente recebe a pulseirinha pra entrar Ai, gente A mãe tá aqui Oi, galerinha E aí, gente Tá só esperando aqui a Júlia O meu pai tá lá Mas eu não vou pra lá Porque tá cheio de mosquito Ele é o campo de futebol E ali é o campo quadro Pra jogar futebol também Aliás, é, mano Ali é a piscina Olha aqui, ó Não dá pra dar as mãos É assim aí Olha isso Ah, pessoal Ali é a Júlia Júlia Uita Tava te procurando Boa, gente Aqui na fazenda Imperial Então, esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau